Música Bem vindos a mais um Chapéu do Presto E no programa de hoje eu estou aqui com o Lucas E aí galera Para a gente falar sobre as diferenças entre os nomes Os nomes que a gente dá para histórias em quadrinhos ao redor do mundo Por que que é um nome, por que que é outro A gente pegou esse tema meio inusitado Por causa do evento Agora todo o começo de ano Dia 30 de janeiro é o dia do quadrinho nacional E no Brasil inteiro em várias bibliotecas E outras lojas de quadrinhos e outros lugares Se comemora o dia do quadrinho nacional Inclusive tem o prêmio de Agostini Que já saíram os ganhadores É escolha, foi por escolha do público A premiação vai ser no mesmo dia que nosso evento aqui na Capina E a premiação vai ser dia 3 de fevereiro Lá no Memorial da América Latina em São Paulo Aqui em Campinas vai ter também um evento de quadrinhos na biblioteca pública Que vai ter tanto palestra quanto feira de quadrinhos Mas enfim, e vai ter no Brasil inteiro Eu dei uma pesquisada por cima Eu sei que vai ter Eu sei que vai ter tanto no Paraná Na parte de Curitiba, Rio Grande do Sul Eu vi coisa de Fortaleza É, vai ser uma coisa não centralizada em São Paulo Porque não é organizada por uma empresa É, não foi organizado necessariamente por ninguém Mas é um dia importante O quadrinho se transformou numa mídia que está conquistando bastante gente Sim E vários locais estão fazendo seus próprios eventos Então aparece aqui no sábado se vocês morarem aqui perto Se morarem em São Paulo acho que vale a pena ir no prêmio de Agostini Que vai ter um monte de artista lá também É, vai ser bem interessante Vai ser interessante Tanto que um dos premiados é um artista brasileiro, o Mário Kau Campineiro É Brasileiros são todos Que o Mário Kau vai estar por causa do Monstruário Sim Monstruário eu cheguei a falar Só da chamada da revista que foi lançada na Comic Con E num dos vídeos de quadrinhos nacionais eu ainda falo sobre o Monstruário É, acho que foi o primeiro ou o segundo vídeo seu Do, do, da Comic Con Sim, sim É, da chamada Então vamos pro tema Basicamente os quadrinhos eles começam com essa Saindo em jornais Com o tempo esses jornais O pessoal só comprava jornal por causa dos quadrinhos Que eram muito mais legais do que as notícias que estavam neles Então os jornais começaram a pensar Poxa, por que eu não compilo tudo isso e vendo Sim Num formato só Isso aconteceu em vários lugares Entre eles Estados Unidos e o Brasil E o Brasil a primeira publicação Uma das primeiras publicações nesse formato É o UGB Nos anos 30, né? Sim Nos anos 30 Era uma revista do tamanho do jornal da época É o conhecido mix de histórias que a gente tem pela Panini hoje em dia Aí copila várias tiras E o nome UGB que a gente conhece pra nossa história e quadrinhos é por causa dessa revista Que a revista ficou mais famosa do que a banda desenhada e acabou que todo mundo Falava... Nossa... Todo mundo associou o nome daquela revista que publica histórias em quadrinhos com UGB E aí UGB, história em quadrinhos ficou UGB E aí tem essa conotação meio infantil Porque... Já que não são livros São quadrinhos, histórias desenhadas São histórias mais simples São histórias mais simples E aí você tem aquele preconceito de falar que UGB é infantil Mas não necessariamente Uma outra curiosidade legal do UGB É esse personagem principal dele É o mascote, né? O UGB Esse que... Ele... Esse é o personagem que dá nome à revista Na revista número 3 do UGB Não sei se é o semanal ou o mensal Tem uma história dele Desenhada pelo William White Desenhada ou escrita Legal, ele... Ele era um easter egg que aparecia em tudo quanto é capa Sim Quase o... O símbolo da editora, né? Uhum E... E acabou ganhando uma história própria Bem, a UGB ela durou bastante tempo Essa aqui já é dos anos 70 Mas... Ela... Vinha sendo... Sendo publicada desde 39, né? Uhum E... Quantas... Foi uma das que teve mais publicações seriadas, né? É Em um título só da revista GB Tem mil... Mais de mil setecentos e trinta números Entre GBs Existe a GB semanal, a GB... É uma NAC GB que compilava os... Todos os GBs que já tinham Mas em apenas um título da GB Tem mil setecentos e trinta edições Sem zerar nem nada Você encontra... Na capa da revista mil setecentos e trinta A numeração mil setecentos e trinta Não é como a Panini que zera cada um ano Zera cada um ano Bem, essa aqui é a GB E aí... A partir dela surgiram várias outras... Outras revistas Todo o mercado que a gente conhece... Atualmente Muita coisa que era publicada na GB Que... Já tinha sido publicada em jornais Eram tirinhas de quadrinhos... Americanas, né? Os comics Uma ideia dos comics Mas... Agora a gente tem esse encadernado Publicado pela Panini Todo esse formato Que ficou tradicional Desde os anos 40 Nos Estados Unidos E foi... Veio pro Brasil Em algumas... Esporadicamente, mas... Eu acho que com a Panini É... Que o formato realmente vingou É... No final de abril que eles começaram Com a abril jovem Que começou um formato americano Que antes era o... O amado e o odiado formatinho Sim... E aí veio... Aí a gente agora tem esse formato americano Que é o formato padrão Mas por que comics? Você sabe? Não A... Uma das... Como os nossos quadrinhos O primeiro... O primeiro quadrinista É considerado o Ângelo Agostini E tal... Ligado a Charges Mas o nosso... As histórias em quadrinhos Foram ligadas Aos GBs A revista GBs O comics... É... O comics moderno Surgiu nos Estados Unidos Com o Garoto Amarelo Ele era um garoto Que fazia críticas Em Charges também Ah... Nos jornais e tal E a ideia do comic É por causa do... De ser engraçado De ser cômico Ah, sim E aí com o tempo Comic, comic E assim como o GBs Virou comics Os... As comics são as histórias em quadrinhos Que aí tem diversos gêneros Ah... De super heróis A terror A qualquer coisa Que é um mercado Super gigante Tudo isso Teve uma evolução É... E uma diversificação Bastante grande Saindo da América A gente vai pra um outro mercado Bastante conhecido Que é o Franco-Belga Aqui a gente tá com o Tenente Blueberry É uma publicação Que a... A... Abril lançou Pra... Pra tentar lançar a revista No início dos anos 90 Mas é um faroeste Tentando remeter ao faroeste norte-americano e tal Mas a gente tem muita quantificação científica também Tipo em Cal O... Moebius Que fez bastante sucesso Aqui no Brasil Ah... E outras publicações Que são consideradas infantis de certa forma Mas eu acho que ela tem um... Um discurso bastante político também Que é o Asterix Sim Até o Tintin daria pra colocar nessa coisa Um pouco mais infantil Mas o mesmo tipo série Sério Bem Quanto a gente tem um mercado Meio intermitente no Brasil Ah... Desde revistas mais industriais Desde ondas mais industriais E ondas mais autorais Eu acho que atualmente É o momento que a gente tem Um mercado mais amadurecido Do que a gente já teve Tanto com editoras grandes Quanto essa... O mercado independente Ou pelo menos A produção de quadro independente Crescendo Nos Estados Unidos Basicamente é industrial Desde o início Dos anos 40 Com produções Com lançamentos mensais E às vezes semanais Enormes Sim Na Europa Eles funcionam de forma diferente Pelo menos esses... Esse eixo latino né Sim tipo São álbuns que são lançados Anualmente Semestralmente Com histórias fechadas Com histórias fechadas O artista tem mais tempo Pra produzir o trabalho E... Bem... O comics Por causa dos quadrinhos Por causa da comicidade O gibi por causa dos gibis E as revistas de banda desenhada São as mais... Que mais se aproximam ao termo Quadrinhos Porque são... As bandas... Desenhadas Os próprios... As próprias histórias Desenhadas nos quadrinhos E no meio do caminho A gente tem a Inglaterra Que tem influências Tanto da... Dos Estados Unidos Quanto da... Da Europa Por exemplo A Marvel Ela chegou a publicar... Ela chegou a produzir revistas próprias A Marvel em inglesa A Marvel Reino Unido Como Capitão Britânia Que era pelo Alamur Que trabalha a cultura britânica em si Falando do Merle E outros cavaleiros famosos E depois... Mas ao mesmo tempo Tem aquele formato Magazine Que é 2000 AD E de onde saiu... O Juiz Dred Que é um dos personagens mais famosos Do quadrinho britânico Além desse mercado europeu Inglaterra e a... A França, a Bélgica Espanha e Portugal Como eu disse Ela funciona parecido com a França E com a Bélgica Com aqueles álbuns É... Que são lançados a cada... A cada seis meses Ou a cada um ano É uma produção mais artística até Mas a gente tem a Itália Que é um dos maiores mercados de quadrinhos Ele tenta vingar no Brasil Já conseguiu em alguns momentos mais E outros menos Mas que são os quadrinhos dos Fumetti Eles são... Eles tem esse formato Eles tem um formato diferente É um misto de formatinho Sim Um pouco mais largo Nas laterais É quase um tamanho americano Só um pouquinho menor da altura É, então é um meio termo Que... Bem... Acho que a editora principal É a Bonelli Ela fez... Tex... Fez... Zagor Tex, Zagor Ken Parker Dampier Gelandog Tudo que a Mythos vai publicar Esse ano ela vai voltar a publicar É... Vem da... Vem da Bonelli Tem... Tem... A... Tem uma editora Que é a... Editora 85 É uma editora pequenininha Que... Pelo Catars lançou Dampier Sim E agora... Eu tô esperando chegar o meu Espero que ela volte a lançar E a Lorentz Ela lançou três edições de Gelandog Ano passado E no ano que vem Vai... Nesse ano é capaz de tentar Trazer outro... Outra... Outra revista Mas ela tem esse formato Normalmente são... É... Você vai desde ficção científica Até Far West Foi uma das coisas que mais fez sucesso São revistas de gênero E... E o seu nome Fumete Vem por causa dos... Das... Dos balões de fela Que tem o formato de fumacinhas As pequenas fumacinhas Bem... E por último a gente vai pro oriente Falar sobre os mangás Eles são... Parecidos com os quadrinhos Eles... Já existiam antes No século 19 Mas eles sofreram muita influência Do mercado norte-americano Pós segunda guerra mundial Sim... Mesmo ainda mantendo a leitura ocidental Que é da direita pra esquerda Oriental São os quadrinhos orientais Do Japão Tem os mangás... É... Coreanos Eles... Tem esse nome Por causa dessa... É... Idéia histórica Dos desenhos irresponsáveis Do século 19, 18 É... É... Uma das possíveis traduções do kanji Uma das possíveis traduções do kanji E ele tem um formato diferente também Industrial, né? É... É... É um formato parecido com o... Americano Com o americano Mas só que tem uma demanda maior E a equipe que trabalha no... Em cada mangá É menor Porque... Em quase todos os mangás O mangaká ele... Desenha e faz o roteiro Ele tem aquela equipe de... Ajudantes Que não recebem o crédito e tal Mas... É sempre o desenho e o roteiro do artista E aqui... Eles são publicados... Nessas revistas... Divididas por editora Cada editora tem uma demografia diferente Voltada tanto pra um gênero... É... Um gênero... Quanto pra um grupo... Ou... Gênero que eu tô falando... Não gênero literário, mas gênero de... É... Homem ou mulher E dividido também... Por faixa etária Que o Shonen seria pra... Adolescentes... O SEMI pra... SEMI pras pessoas mais adultas... Mais homens, mulheres... Cada um tem uma forma diferente... E depois faz sucesso... A cada cinco ou seis... É... Capítulos... Capítulos vai ter um... Uma revista chamada Um Tanco... Que seria essa edição... Essa edição... Bem, então é isso... Espero que tenham gostado... Curtam... Compartilhem... Curta lá o Facebook... Do... Do Chapéu do Presto... Valeu Lucas... Você vai voltar mais vezes... Espero... Sim... E... Comente aqui também... O que vocês acharam... O que vocês... Se vocês conhecem outros termos... E o que vocês acham... Se vocês podem complementar... Essas informações que a gente passou... E se vocês são de São Paulo... Ou região... Venham pro nosso evento em Campinas... Na Biblioteca da Prefeitura...